Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Ploco Social Notícias. O ator Luciano Zafir, que estava internado para tratar da Covid-19, passa por uma cirurgia abinominal. O estado dele é considerado grave. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Ploco Social Notícias começando. Oi gente, o ator Luciano Zafir, de 52 anos, que estava internado com Covid-19, foi submetido a uma cirurgia para retirada de um hematoma e segmento do cólon nessa quarta-feira 7, no Hospital Samaritano, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada em um boletim médico pela assessoria do artista na noite dessa quarta-feira. O paciente Luciano Zafir passou por uma cirurgia para retirada de um hematoma e segmento no cólon, no Hospital Samaritano. Zafir segue sedado no pós-operatório e informou o documento. O procedimento serviu para retirada de acúmulo de sangue na região, no segmento do cólon, que é uma parte do intestino grosso. O ator está internado com Covid-19 desde 22 de junho. O procedimento cirúrgico foi feito nessa quarta, teria sido necessário após complicações causadas pela doença. No final do ciclo da doença, durante em média de 14 dias, a alta de Luciano Zafir era esperada, mas não aconteceu. A gente segue torcendo pela recuperação do ator. Aproveita e manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias.